Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Karina Fregolente e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a interpretação de um shorts básico. Bem simples de confeccionar e muito bonitinho. Gente, olha só, então eu vou partir da base da calça, que vai transformar numa beboidinha, né? E aí a gente vai dar folga de vestibilidade, porque a minha base, ela é bem justa ao corpo, então a gente precisa dar um pouquinho de folga. A folga, gente, sempre é opcional. Eu não vou querer dar folga na minha cintura, vou dar folga no meu quadril, porque eu gosto de um shorts bem certinho na cintura, tá? Como vocês vão fazer pra dar folga no quadril? Vocês vão pegar fitamente, colocar ao redor do bumbum de vocês, no quadril, e verificar o quanto de folga vocês querem. Isso é opcional. Se vocês quiserem um shorts mais larguinho, dê mais folga, ou seja, deixa ficar mais folgado, ou se vocês quiserem mais justo, também é opcional, tá? Lembrando sempre que a gente parte da base da modelagem pra poder criar o modelo em cima da base. Se vocês já tiverem a base de vocês, ok? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais das minhas bases de modelagem de blusa, manga, calça e sai, vou deixar o link aqui acima. Bom, então a gente vai começar a fazer a criação do nosso modelo. Eu tenho aqui a base do meu shorts, tá? De uma bermuda, na verdade. Então, aqui eu tenho a minha cintura e esse é o comprimento até o meu joelho. Então, eu tô com a minha base bem justa, essa é a parte da frente e essa é a parte das costas. Então, da minha cintura até o joelho. Como eu quero um shorts um pouco mais curto, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o comprimento que eu quero. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar o comprimento que eu quero do meu shorts e da folga de vestibilidade. Então, na minha base, eu geralmente, esse ponto é da minha virilha, tá? Então, eu vejo desse ponto pra baixo o meu comprimento. Poderia ser da lateral também, tá? Mas eu sempre vejo pela minha base desse ponto. Então, aqui eu vou marcar 10 centímetros, porque é o comprimento que eu quero, isso é opcional, tá? Então, com a base pronta, eu já verifiquei o tamanho que eu quero do meu shorts. Aqui eu desci 10 centímetros, desci 10 centímetros. Esse ponto aqui é o meu quadril e a linha de baixo é o meu gancho. Como a gente viu, eu mostrei pra vocês como a gente dá folga, como a gente vai medir a folga que a gente quer, porque é uma peça muito justa. Eu vou aumentar no meu quadril cerca de 1 centímetro e meio. Então, na verdade, eu tô aumentando 6 centímetros, né? Por quê? Porque 1 e meio aqui é só metade da frente. 1 e meio nessa metade da frente, mais 1 e meio na outra metade da frente, são 3 centímetros. Nas costas, a gente também vai dar 1 e meio no quadril, com mais 1 e meio do outro lado, são 6 centímetros, tá? Então, sempre que vocês forem dar folga, por exemplo, 6 dividido por 4 dá quanto? 1 centímetro e meio. Então, é esse 1 e meio que a gente vai colocar no quadril, tudo bem? Por que por 4? Porque a gente sempre faz 1 quarto da modelagem. Por isso que a gente vê a folga, verifica a folga que a gente quer e divide por 4. Então, se aumentou 1 e meio nessa linha do quadril, eu vou aumentar cerca de 1 centímetro e meio. Como eu não gosto da minha cintura com folga, eu não gosto de uma peça que fique dançando na cintura, tem gente que gosta. Se você gostar de uma peça que a cintura fique com um pouco mais de folga, vocês podem acrescentar folga aqui, tá? Como eu fiz na linha do quadril, que eu saí 1 e meio, se vocês quiserem dar um pouquinho de folga na cintura, tudo bem. Eu não vou dar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou unir do final da minha cintura até esse ponto de folga do meu quadril. Tá vendo? Olha a posição da minha régua, ela tem uma leve curvatura da minha régua, certo? Agora, gente, é o seguinte, eu vou verificar quanto eu tenho aqui do meu quadril. Nessa linha do quadril, desse ponto, essa linha reta é o fio da calça, vamos marcar aqui fio. É muito importante, gente, vocês, na hora de confeccionar, cortar no fio, que o fio é paralelo à orelha. Se vocês cortarem a calça fora do fio, na hora que vocês costurarem, ela vai ficar toda torta, tá bom? Então, agora eu vou dar uma dica importante pra vocês, que é o seguinte, aqui eu tenho 15 centímetros. Da onde? Desse ponto até a minha nova lateral, 15 centímetros. A mesma coisa, eu vou jogar aqui no meu comprimento, eu vou descer 15, eu vou sair 15 centímetros e vou unir reto do meu quadril até o meu comprimento. Agora, na parte da frente, eu tenho quanto? Aqui, eu tenho 13 centímetros e meio. O que que eu gosto de fazer pra não ficar empapuçado essa região? Deixar um centímetro a menos, ou seja, se aqui eu tenho 13 e meio, aqui eu vou deixar com 12 centímetros e meio. E vou unir. Outra coisa importante que eu queria falar pra vocês é o seguinte, às vezes vocês me mandam mensagem falando assim, que o gancho, isso daqui é essa parte, ó, tá vendo essa curvinha do gancho dianteiro. Na minha base, eu não gosto de deixar o gancho, a curvatura do gancho dianteiro grande, por quê? Às vezes, quando o gancho dianteiro é grande, da bigode, sabe aquela sobra que fica, aquela sobra na virilha que fica de tecido em calça ou bermuda? Por que isso acontece? Porque o gancho tá muito grande, tá? Então, cuidado com o gancho dianteiro de vocês. Eu gosto de deixar menor e a curvatura das costas eu gosto de aumentar um pouquinho, tudo bem? Então, vamos relembrar o que a gente fez. Eu saí 1 e meio de folga de vestibilidade no quadril, essa mesma medida eu joguei aqui pro meu comprimento. Essa parte tinha dado 13 e meio. No comprimento, eu gosto sempre de deixar isso falando na frente, tá? Essa é a parte da frente do molde. No comprimento, eu gosto de deixar sempre um centímetro menor do que essa medida. Então, essa aqui eu tenho 13 e meio, aqui eu deixei 12 e meio. E a parte da frente, gente, tá pronta do nosso shortinhos. É um shortinhos básico, mas tá pronta. Essa pence, a gente não vai eliminar essa pence, ela vai continuar aqui, tá? E o acabamento de cima, a gente vai fazer um cos reto. Então, a gente primeiro vai fazer a parte das costas, depois eu vou mostrar o cos pra vocês. Eu tô com a minha base das costas. E aí, o que a gente vai fazer? Desse ponto, eu vou descer o mesmo tamanho que eu desci lá na frente. Então, eu desci 10 centímetros. Aqui eu vou descer 10 centímetros também e vou fazer uma linha reta aqui embaixo. Então, o comprimento do meu shortinho vem até aqui. Essa é a linha do quadril. E essa é a minha linha do gancho. Então, eu também já estou com a minha base pronta. Eu só vou... A gente vai criar o modelo agora. Então, a gente desceu cerca de 10 centímetros. Se eu desço lá na frente 10, aqui eu tenho que descer 10 também. O que eu fiz lá no quadril? Eu saí 1 centímetro e meio. Então, aqui eu vou precisar sair 1 centímetro e meio também. 1 centímetro e meio. Agora, essa mesma medida que a gente tem aqui, desse ponto até a minha nova lateral do quadril, eu vou colocar essa mesma medida no comprimento do meu shorts. Então, vamos ver quanto a gente tem aqui. Aqui eu tenho 19 centímetros. Então, aqui eu vou deixar com 19 centímetros também e vou unir esses dois pontos. Agora, nessa parte, gente, outro truque, hein? Eu vou ver quanto nós temos nessa parte do gancho. 18 e meio. Na parte de baixo, eu gosto sempre de deixar com 2 centímetros a menos. Lá na frente, ó, aqui nós deixamos com 1 centímetro a menos do que essa parte. Na parte de baixo, nas costas, a gente vai deixar com 2 a menos. Então, se aqui eu tenho 18 e meio, aqui eu vou deixar com 16 e meio. Também pra não ficar empaçado, tá? Então, eu já uni esses dois pontos. Agora, como a minha cintura não tem folga, eu só vou unir com a minha régua curva da minha cintura até o meu novo ponto do quadril. Gente, o nosso shorts está pronto. É só isso. Agora, a gente vai criar o nosso cos. Então, agora a gente vai fazer o nosso cos. Eu vou fazer um cos reto, vou colocar um zíper, vocês podem colocar um zíper nas costas, vocês podem colocar um zíper na lateral, na frente, tá? Enfim, onde vocês quiserem. Pra quem tem lordose, eu sugiro sempre colocar nas costas, tá bom? Porque já dá uma corrigida na lordose. Olha só, então eu vou fazer uma linha reta. A minha cintura tem 78 centímetros. Então, eu preciso de uma linha reta com 78. Eu vou fazer só a metade. Por que que eu vou fazer a metade? Porque eu vou cortar com o tecido dobrado. Então, se eu corto com o tecido dobrado, ele já vai sair com o total que eu preciso, que é o 78. Metade 78, 36. Então, eu venho aqui, ó, eu vou marcar 36 centímetros. Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 6 centímetros. Lembrando, gente, que essa base aqui que eu tô fazendo com vocês, esse modelo, não tem margem de costura. Eu gosto de deixar a margem de costura no tecido, tá? Então, não tem margem. Não esqueçam de deixar folgo de vestibilidade depois. Fogo de vestibilidade, não, perdão. Não esqueçam de deixar margem de costura, porque folgo de vestibilidade a gente já deixou no quadril. Eu vou querer um cos de 4 centímetros. Então, eu vou fazer ele duplo aqui. Eu tenho 8 centímetros, porque ele vai se transformar em 4, eu já vou mostrar pra vocês. E aqui vai ser a dobra do meu tecido. Sendo a dobra do tecido, se aqui eu tenho 36 e aqui a dobra, na hora que eu cortar, ele já vai sair com o 78 que eu quero. Aqui eu vou marcar. E vou só continuar com essa linha reta aqui. Então, esse é o meu cos. Se eu fiz um cos com 8 centímetros, ele vai ficar com 4 centímetros pronto. Olha só. Então, aqui eu tenho 36 centímetros, que eu preciso da metade da minha cintura. Como aqui vai ser a dobra do tecido, ele já vai sair inteiro. Aqui a gente cortou com 8, mas pronto, gente. O cos, ele vai ficar assim, ó. Com 4 centímetros. Lembrando de deixar margem de costura, tá? Ele vai ficar duplo, desse jeito. Então, o cos reto é uma tira reta com o tamanho da sua cintura. Se vocês fizessem dar um transpasse aqui, poderia, tá? Eu não vou dar transpasse. Então, vai ser o tamanho da cintura de vocês, tudo bem? Gente, é só isso. Uma dica muito, muito importante. E são shorts bem básicos, mas é legal para as iniciantes principalmente. Por quê? Porque vocês já vão começar a se familiarizar com a modelagem. Partiu da base da modelagem, a gente começa a criar o modelo. Tá vendo como foi fácil a criação do modelo? A gente determinou o quanto a gente queria de folga, o comprimento que a gente queria. E esse truque que eu falei para vocês é importante, tá? Do comprimento, tanto na frente quanto nas costas. Lembra sempre de cortar no fio reto. Essa é a linha do nosso fio. Essa daqui também, ó, é a linha do nosso fio. Cuidado para não deixar a peça, gente. Não deixar a peça fora do fio, senão ela vai entortar mesmo. Outra coisa que eu queria dar de dica para vocês é o seguinte. Como, olha só, essa é o entrepernas dianteiro e esse é o entrepernas traseiro. Tá vendo que o ângulo é bem diferente? Isso acontece mesmo porque essa parte do traseiro é muito maior que o dianteiro. Então, uma dica para vocês é o seguinte. Sempre verificar o tamanho. Aqui no dianteiro eu tenho 10 centímetros. Aqui eu tenho 10,5. Então, eu vou precisar deixar com 10 centímetros. Sempre façam isso. Vocês tendo a base de vocês ou se vocês quiserem depois fazer a minha base, verificou também o entrepernas. Deu essa diferença? Não tem problema. O que a gente faz? A gente só retraça aqui, ó. Por quê? Porque na hora de costurar o entrepernas dianteiro com o entrepernas traseiro, ele vai casar bonitinho. Qualquer dúvida, gente, vocês deixem aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Mas sigam essas dicas de costura que eu falei para vocês, de deixar na hora do corte sempre paralelo ao aurelo, o fio dos shorts, porque senão pode entortar e evitem de deixar o gancho dianteiro muito grande também. Porque senão pode formar aqueles biglodes que a gente fala na calça, que são aquelas preguinhas na região da virilha, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários.